Fala galera, Lorde Zog falando, seja bem vindo ao meu canal e finalmente vou trazer um vídeo de pokémon muita gente fala traz pokémon, traz pokémon e o vídeo de hoje é quais pokémons não comprar olha só, quando você loga no jogo nos primeiros 14 dias você ganha Nenetales de Alola e você ganha o Cinderance e você ganha o Grey Ninja, você ganha 3 pokémons então esses 3 você não precisa comprar, você já ganha eles então essa é uma dica para você calmar seu coração não se esqueça de fazer as missões diárias, elas ficam aqui e você pode resgatar as recompensas e quem se pré-registrou no jogo pode ganhar ainda um Pikachu e uma skin dele então geralmente aparece lá no começo para você escolher seu pokémon inicial Pikachu, Charizard, não precisa comprar o Pikachu também eu escolhi começar com o Charizard parece que se você compra o Pikachu, na hora que você ganha ele, você ganha 6 mil 6 mil dá para você comprar algum pokémon básico lá olha lá, o Zeraoura você ganha também se você ganhar, fazer 23 vitórias no jogo aliás, 32 vitórias no jogo então você vai ganhar o Zeraoura também, você não precisa comprar ele e olha lá, fica bem escondido aqui essas missões mas você pode achar ela aí no Eventos igual eu mostrei indo lá dentro do perfil de usuário esse jogo ele ainda tá mais ou menos, não dá para ver que tem rolagem às vezes em muitas das telas tá bem esquisitinho mas é isso aí, tem muitas missões aqui que aparece só no começo para principiantes assim que você instala o jogo, olha lá, nunca se esqueça de vir aqui ó vir em Fair Play Points, você clica no seu perfil, Fair Play Points e dá um claim ali para você ganhar um dinheirinho se você tiver uma conduta alta, acima de 90 você ganha pontos de Fair Play diários, todos os dias aqui fica o Battle Record, as suas batalhas, fica bem escondido mostra os seus pokémons favoritos eu não vi ali para jogar o Replay para você assistir o Replay nos outros mobas tem nesse jogo aqui, pelo jeito não tem aqui você pode fazer o seu tutorial ó não esquece de fazer tudo, que aí você ganha mais Gold e você tem um entendimento maior sobre o jogo eu não vou falar essas partes básicas que se você jogar o tutorial passo a passo, você vai entender deixa eu ver aqui aqui é o desafio para iniciantes que assim que você instala o jogo, você tem é legal fazer, ele dá bastante coisas se você clicar ali em carrinho você consegue vir na loja de pokémons para você estar comprando os pokémons aqui são os que tem no jogo tem uma média de 15, por enquanto ainda tem pouco um pokémon que você não precisa comprar o Venusaur você ganha ele também conforme você vai passando de nível no jogo eu comprei esse, o Charizard ele é bem legal cara, ele é um melee ali que faz a função de All-Rounded o Tail of Flame está muito forte também tá o Slobro ele é um tancão lá o Slobro você ganha também passando de nível então o Slobro e esse Venusaur aqui ó você não precisa comprar que você ganha ok você joga de tanque é legal você comprar o Snorlax e tal olha o que eu estou falando aqui ó no nível 5 você ganha o Venusaur e no nível 2 você ganha o Slobro então esses são os pokémons aí que não tem a necessidade de você estar comprando né quais pokémons não comprar então basicamente é isso pessoal espero que tenham gostado dessa dica é para quem está iniciando para quem está começando a jogar pokémon agora se você está jogando desde a estreia se você já está há mais de uma semana há mais de 15 dias pode ser que você já tenha pegado essa mãe ou pode ser que você tenha gastado um dinheiro à toa mas se você está começando agora essa é uma das melhores dicas que é bom você estar observando se você está em dúvida se pokémon Unite é bom ou não ele é muito bom pode baixar pode jogar você vai se divertir pra caramba estou jogando aí partidas ranqueadas e partidas normais com minha filhinha de 4 anos e está ótimo é isso pessoal desde já muito obrigado pela audiência pela paciência forte abraço e até a próxima